Olá, tudo bem? Meu nome é Miguel Modesto Vieira, eu sou doutorando em bioética, ética aplicada à saúde coletiva, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas estou morando recentemente no Rio de Janeiro, então eu faço doutorado sobre intersexualidade e eu tenho um artigo publicado no livro da Maria Berenice Dias, no livro sobre intersexo, eu falo um pouco sobre a questão da intersexualidade e a relação de sangue. Quero falar aqui sobre um conceito muito importante que eu venho trabalhando desde o começo do doutoramento, que é o conceito de endossexualidade. A endossexualidade se coloca diante das pessoas intersexo como aquela que define a perfeição dos corpos. Corpos que não são perfeitos podem ser intersexos, podem ser de outras questões, por exemplo, com síndrome de Down ou autismo, são corpos que são considerados pela endossexualidade, corpos não perfeitos. Por exemplo, também a gente pode falar da cis-endossexualidade, que é a ideia que está na endossexualidade de perfeição e também está na ideia de que os corpos não podem ser mudados ou não podem mudar. E aí a endossexualidade estabelece que para esses corpos existirem bastante, eles serem imperfeitos e serão taxados assim. A endossexualidade acredita como os gregos, que os corpos eles têm que ser atléticos, eles têm que ter todo um padrão de comportamento que corresponda à heterossexualidade compulsória e também há uma formatação corporal e uma formatação, por isso também é endo interna, né? A formatação interna que corresponde com o externo do corpo. A endossexualidade trabalha com esses ditames e nós, pessoas intersexos, pessoas LGBT, pessoas autistas, com síndrome de Down, não estamos correspondendo o que a endossexualidade deseja. E para entender um pouquinho melhor, é só conhecer a minha futura tese quando ela estiver pronta. Obrigado.